Nesse vídeo vamos te revelar tudo o que você precisa saber a respeito do nutracêutico emagrecedor Dr. Slim. Você vai descobrir se ele realmente funciona e se vai te ajudar a ter o corpo de seus sonhos. Além disso, vamos te dar 3 informações surpreendentes no final do vídeo, sendo que após a terceira lhe daremos uma dica extra. Por isso se você está pensando em comprar o Dr. Slim para agora mesmo, assista esse vídeo até o final e depois tire suas próprias conclusões, está bem? Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia fazem loucuras para chegar no peso ideal, não é verdade? Passam fome e entram em dietas malucas se matam de fazer exercícios chatos na academia. Algumas até conseguem emagrecer, mas pouco tempo depois ganham o dobro do peso que elas perderam. Entram no efeito sanfona e acabam desistindo. Talvez você já tenha passado por isso e não aguenta mais ficar correndo atrás dessas receitas milagrosas para secar barriga, pílulas mágicas para ficar com o abdômen ensarado e está agora em busca de uma solução simples, real e comprovada cientificamente que funciona. O Dr. Slim, ao contrário do que muitos imaginam, é um acelerador de queima de gordura corporal, baseado na união dos oito maiores compostos naturais para emagrecimento do mundo, apoiados por estudos científicos. São eles a fenilalanina, triptofano, o picolinato de cromo, a vitamina C, o zinco, a laranja amarga, o piridoxina e o ácido fólico. Essa composição faz o seu corpo derreter gordura e o excesso de calorias proporcionando emagrecimento rápido, saudável e eficaz. O Dr. Slim é recomendado por médicos endocrinologistas em mais de 40 países e até a data de gravação desse vídeo já superou a marca de 139 mil consumidores só no Brasil, com um índice de satisfação de mais de 97%. A forma de consumo do produto é bem simples. Você vai tomar duas cápsulas por dia, ou seja, uma cápsula a cada 12 horas. Muitas pessoas têm perguntado, será que o Dr. Slim funciona para mim? Essa dúvida é bastante comum, principalmente para quem já está cansado de rasgar dinheiro com soluções ineficazes. Mas o Dr. Slim é diferente. Dr. Slim tem comprovado ser uma das melhores alternativas disponíveis hoje no mercado para quem realmente deseja perder aqueles quilinhos indesejados. Cientificamente desenvolvido à base de ingredientes seguros e eficazes, sua fórmula oferece um apoio completo ao processo de emagrecimento e pode promover resultados até 3 vezes mais rápido. Inúmeros estudos comprovam a qualidade e a eficácia de cada composto presente na fórmula do Dr. Slim. Além disso, vários clientes em todo o país relatam ter conseguido obter resultados bastante significativos com o uso de Dr. Slim. Então, diante desses fatores, acreditamos verdadeiramente que o Dr. Slim também pode funcionar para você, o único elaborado e indicado pelo Dr. Veja agora alguns resultados de pessoas que mudaram completamente o corpo depois de usarem o Dr. Slim. Agora vamos te revelar 3 coisas surpreendentes e muito importantes a respeito do Dr. Slim, que vão te mostrar se o produto de fato funciona ou se é mais um desses emagrecedores que não cumprem o que promete. O primeiro ponto é que o Dr. Slim não provoca efeitos colaterais, podendo ser consumido tanto por mulheres quanto por homens. Por ser 100% natural, o produto não utiliza nenhuma substância nociva ao corpo humano, por isso você vai poder usar o produto tranquilamente sem se preocupar, certo? O segundo ponto é que o Dr. Slim é certificado pela Anvisa e possui registro no Ministério da Saúde. Isso quer dizer que ele está de acordo com as normas legais e sendo assim você já sabe que é um produto seguro para o seu corpo, pois cumpre rigorosamente todas as normas vigentes. Além disso, pela pureza, eficácia e comprovação de resultados, o Dr. Slim oferece 7 dias de garantia, sua compra garantida e 100% segura. E o terceiro e mais importante ponto é que o Dr. Slim é um avanço revolucionário no mercado de nutracêuticos. Sua abordagem completa e inovadora contribui significativamente para a perda de peso. Cada dose é estrategicamente formulada para fornecer as quantidades ideais de cada composto. Além disso, cada um desses ingredientes poderosos é totalmente apoiado pela ciência e oferece múltiplos benefícios no processo de emagrecimento, trazendo os resultados relatados de perda de peso, redução de medidas, inibição de apetite, aumento de energia e disposição, redução de ansiedade, depressão e ainda melhorias no humor. Portanto, se você realmente quer ter resultados reais e duradouros, Dr. Slim é a escolha certa para você conquistar um corpo mais magro, bonito e atraente, por causa do baixo investimento, fórmula comprovada e dos ótimos resultados em seus clientes. E continuando com a dica extra para você, O fato é que muitas pessoas têm perguntado, devido a internet estar cheia de sabotagens cada dia a mais, né? É seguro comprar no site? Sim, o site oficial do Dr. Slim é completamente seguro e confiável. Todos os pedidos são processados sob sigilo total, através do certificado de SSL que criptografa todas as informações transferidas entre o usuário e o servidor da web. Nós vamos deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora a bola está com você! Imagina eliminar até 15 quilos de gordura em apenas 12 semanas, como a Maria Helena de 68 anos que conseguiu eliminar 12,5 quilos. Isso mesmo, 12,5 quilos em apenas 12 semanas. Agora isso é possível para você. Garanta hoje mesmo o seu Dr. Slim com desconto e parcelamento de até 12 vezes no site oficial. Mas olha só, corre porque o estoque é muito limitado, o produto tem tido bastante saída e essa promoção pode ser tirada do ar a qualquer momento, ok? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, comenta aqui embaixo se ele te ajudou nas dúvidas e a decidir sobre a compra do produto. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e para ativar as notificações clique no sininho, para você não ficar sem receber os nossos próximos vídeos. Um grande abraço para você e até a próxima! E se inscreva no canal!